Música É isso ai galera, primeiro dia da Raia de Virimbau E nós como ta, já estamos aqui pra mostrar tudo pra vocês A partir de agora É isso ai galera, agora to aqui com ele Léo do Move, Lambaçaia Esse é o sucesso meteórico, fala pra gente Primeira vez aqui em Virimbau Primeira vez, graças a Deus Muito feliz pela repercussão Desde a hora que a gente chegou aqui na cidade A gente tem ouvido muito o nosso CD tocando E eu fiquei sabendo que a gente está sendo bem esperado aqui Eu fico muito feliz com isso Rapaz, não se falou de outra coisa Durante o mês todo aqui em Virimbau Quando a gente divulgou essa grade A galera ficou enlouquecida Graças a Deus Muitas crianças também gostam do nosso som Fico feliz, obrigado ao contratante Ao prefeito A todos que fizeram a força pra gente vir pra cá Tô muito feliz Período junino E o Lambaçaia trazendo alegria pra todos vocês Eu fico muito feliz Eu acho que a galera não vai me perdoar Se eu não pedir pra você cantar o pedacinho daquela música Que tá estourada Eu tô gostando de uma pra outra Eu acho que o povo não me perdoa Eu só vou pedir Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Beijo bebê Vamos lá pro palco, né? Partiu É o grito das meninas solteiras Aê! Arco Maria, meu Deus O meu Deus O papagete da lavada é seu irmão Eu tô gostando de uma próxima Eu vou pedir E defesa de um eu Tudo o homem tá aproximando E da matahava Vai te curar Se eu brigthe em fevere Senhor Jesus Cristo Bota a mão pra cima Caraca Sobri em fevere Senhor Jesus Cristo e dame pra cima Eu vou te dar um pé pra lá E aí Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu viajo dela Eu te mando a cobrada Eu viajo dela Eu te mando a cobrada Eu viajo dela A força me da maravilha Joga pra cima, meu favor Eu manto Eu manto Eu to a cobrada Eu to a cobrada Eu to Eu to a cobrada Eu to a cobrada Eu to a cobrada Eu to a cobrada É meu Deus e eu te abençoar, minha honra é meu papai Pois eu vou pegar a proxí, pra cá, na que grata, na que grata É meu Deus e eu te abençoar, minha atenção é bem, eu te abençoar E eu te abençoar, minha honra é meu papai Pois eu vou pegar a proxí, pra cá, na que grata, na que grata E aí Seu chimpante é um esporte entre a minha Esporte entre a minha E aí Pouco entre a sua Vem o rito me vai Vem o rito me vai Enfim o rito me vai Vem eu que eu pego Eu vejo atitude Eu vejo com quem eu não sei Eu vejo com quem eu estou Eu vejo com quem eu não acerto Eu vejo com quem eu não acerto Camos sempre na dor Jardim o rito E a jovem Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Obrigado.